Oi pessoal, bom dia pessoal, canal FC Nordeste na área aqui de novo, vamos falar de futebol hoje o Brasileirão Série D 2021, fase, segunda fase, mata mata, onde está o nosso time aqui no Recife, o Retro, em primeiro lugar Agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer a Deus por todos os inscritos, aqueles que não são inscritos, aqueles que irão se inscrever e aqueles que estão visualizando Agradecer sempre a eles, por me dar sabedoria para estar fazendo esse vídeo para você E agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo aí, que irão se inscrever, que irão visualizar Sejam todos abraçados, que as bênçãos de Deus estejam à vida de vocês, todos, inscritos, quem não são, quem vai se inscrever, quem visualiza, quem não é inscrito Sejam todos abençoados Tenham um dia super abençoado por Deus E que as bênçãos de Deus estejam todos os dias na sua família, no seu trabalho, no seu caminho, nos seus objetivos Mas, você que não é inscrito, quem não é inscrito, quem não é inscrito, se inscreva aí no canal Ative o sininho na opção toda Deixe o seu like e deixe o seu comentário aí Comenta aí o que você está achando o vídeo, que deve melhorar, vai melhorar mais E sejam todos abençoados Que se inscreveram no começo do canal Os que estão se inscrevendo agora, que irão se inscrever Que Deus abençoe todos vocês E vamos falar agora do Brasileirão Série D Do vídeo em que está o time do Retro Primeira fase Segunda fase Mata, mata Depois da vinheta, a nitidez Uma hora da vinheta, que o canal vai ser na 10 Na área de volta aí, pessoal Para dar notícia, então Brasileirão Série D 2021 Está o nosso time aqui do Recife O Retro Que enfrentou a BC domingo Empatou em 1 a 1 aqui na Areira Pernambuco e Recife Mas diante, bom aí Mandar um abração aí para Domingos Souza Novo inscrito aí do canal Domingos Souza Seja bem-vindo, amigo Chega sempre aqui nesse canal E seja bem-vindo Vamos dar notícia aqui do Brasileirão Série D 2021 Segunda fase Onde já foram realizados os jogos E ida Do mata-mata Os jogos foram o seguinte Motoclube Lá do Maranhão 2 Castanhal de Belém do Pará 0 América do Rio Grande do Norte 1 Itabaiana Lá de Sergipe 1 Penharol do Amazonas 1 4 de Julho De Piauí 0 Retro do Recife 1 ABC de Natal 1 Sergipe Lá de Sergipe 2 Campinense Da Paraíba 2 Paragominas Lá de Belém do Pará 1 São Raimundo De Goraima 0 Atlético Do Ceará 1 Juazeirense Da Bahia 1 Caldez 1 Caldez Lá de Minas Gerais 1 Aparecidense De Goiás 0 Cia Norte Do Paraná 0 FC Cascavel Do Paraná 0 União Rondonópolis Lá de Mato Grosso 2 Boas Portas Minas Gerais 0 Caxias Do Rio Grande do Sul 1 Português São Paulo 0 Brasiliense Lá de Distrito Federal 0 Terroviária De São Paulo 0 Esportivo Do Rio Grande do Sul 0 Santos De São Paulo 1 Uberlândia Miguelaz 1 Nova Muntum Lá de Mato Grosso 1 Bangu 1 Joinville Também 1 Esses foram os resultados da segunda fase Do mata-mata Série D Quem bate muito aqui na frente é o Motoclube do Maranhão Que derrotou o Castanhão do Lá do Paraná por 2 a 0 Vai jogar fora agora a segunda partida Mas está na grande vantagem Pode perder até por um gol de diferença 2 a 1 3 a 2 Pode perder 2 a 0 Para os penas Pode Qualquer empate dá ele União Rondonópolis também Mesma coisa Venceu de 2 a 0 E está na mesma coisa Pode perder até por um gol de diferença União Rondonópolis União Rondonópolis Derrotou Boas Porto Lá de Minas Renas Estão Uma grande vantagem Pode perder até de 2 a 0 Perder um gol de diferença Classifica Qualquer empate Da União Rondonópolis E o restante está tudo Toma lá na cara O América de Natal Empatou de 1 a 1 Está em aberto o jogo O Penharol ganhou de 1 a 0 4 de junho Não está muito difícil 4 de junho E esse aqui foi O resultado da série D Jogo de ida Do mata-mata da segunda fase Como está o nosso retorno Daqui de Pernambuco Vamos falar do retorno O retorno Está na série D O retorno do Recife Passou de fase Entre os 4 que classificavam Para essa segunda fase Ficou em 4 lugares Ali no meio de Jair Daquele time ali Conseguiu chegar Até essa fase E Nessa fase está enfrentando O ABC de Natal Jogo difícil para o retorno Em cada retorno De 1 a 1 Mas Lá em Natal Está em aberto o jogo 1 a 1 é perda Para que a vitória Para o mundo do lado Classifique aquele que ganhar Vamos só que Pernambuco Espero que seja o retorno Mas o jogo é difícil O ABC fez a melhor campanha Na chave dele O retorno foi o 4 Na chave dele Mas nada para Nada para É A mão reta Para o casinho ali Para pegar uma bola De contratar Para as duas E Caçapar e tirar o ABC Solução é essa Porque Pela lógica É ABC Mas futebol não é lógica Futebol é dentro do campo Dentro do campo Eu preciso de si Então daí Passei aí Rapidinho aqui A série D Segunda fase O mata-mata Onde esses times Que eu falei primeiro Na linha primeira Jogaram dele de cara Agora vão jogar fora Vão decidir fora E o outro é um deles Vai decidir lá em Natal E é só Saber jogar Falar bem Pelo menos empatar Aí eu espero A decisão fica Quem cobrar melhor O retorno aqui De Pernambuco Passou de fase E está bem Pode até se classificar Pode né Não sabemos Mas Vamos torcer Para o nosso setor Foram passando aqui Os jogos do mata-mata Jogos de ida E no próximo sábado Próximo Já veio o jogo de volta É para eliminar aí São Tom Cris E meu estímulo Vai ficar 16 aqui E continua o mata-mata Até chegar na série C Esse estímulo aqui 4 vai estar na série C Então está aí Passando aqui Notícias do nosso Retorno aqui do ensino Foi bem na primeira fase Está indo bem na segunda também Pegou o ABC Um time já De destaque No cenário nacional Que não era nem para estar aí Muitos times Em Nordeste aí ABC América do Natal Campinense 13 Botafogo da Paraíba Sergipe Esses times Não eram nem Para estar em série B Não eram para estar em série Pelo menos não era série B Mas era para estar em série A Está lá os times Para a Paraíba Campinense 13 Botafogo São Fred aí Pelo menos para chegar Numa série B Fica na série C Outro na série D Está lá o América do Natal O ABC Na série D O Sergipe lá de E Sergipe Já foi até Senado Nacional Hoje em dia É uma série D Lá só frente Para chegar Onde quer Agora temos o Santa Cruz Que caiu aí Na série D Times de Nordeste Que Praticamente não eram para estar aí Não eram para estar aí Pensando Pensando na série D Não Aí não era São times que já foram Estagrantes Times até que já jogaram Série B Série A Foram bem Copa do Brasil Foram E hoje estão aí Na série D Mas É na luta É na guerra Tem que ir De grau em grau Até chegar lá Passei aí A notícia aí Da série D Do nosso retorno Aqui no Recife Na próxima Vai de vídeo aí Da série B Que o jogo já começa Se não me engano É hoje ou é amanhã Onde está o nosso Na altura do Recife Vamos passar Da série A Na série C Do Estado de Santa Cruz Já praticamente abaixado E agradecer a vocês Agradeço a todos vocês Que vão ver esse vídeo Vão visualizar Agradeço a Deus Que me deu condição De fazer esse vídeo Para vocês Agradeço a Deus Por todos vocês Que estão visualizando E se recebam Abençoados Todos Um abraço Para todos os torcedores Do Brasil aí E um abraço especial Para todos os torcedores Do Nordeste Sejam todos Abençoados Aqui é o canal UFC Nordeste Atualizou vocês Sobre o Brasileirão Série D 2021 E 21 Mas não se esqueça Sempre que eu me visualizar Inscreva-se no canal Deixe o seu like aí Comentem no vídeo Se esse comentário é importante Deixe o sininho Na opção de todas E estamos juntos Um abraço A todos vocês Fiquem Todos Com Deus Que Deus abençoe Todos vocês Até a próxima E aí 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 O que é isso?